E deixa de ser mulher em Guam, o dia todo pensando em mulher Você tá doido pra ficar sozinho e tá querendo ficar amiga Bem que minha mãe falou pra eu não casar com você Cheguei em casa do trabalho, você tá vendo TV Passa o dia reclamando, querendo me provocar O que eu penso de você? Caladinho que eu vou dizer Safada, cachorro, sem vergonha Eu tô duro o dia inteiro e você, caixão e fronha Safada, cachorro, sem vergonha Eu tô duro o dia inteiro e você, caixão e fronha E de noite faixa e pulmãozinho Quer beijinho, carinho, quer me conquistar Sabe a lá que eu já tô vacinada Você não mudou nada, alegria, amor! Safada, cachorro, sem vergonha Eu tô duro o dia inteiro e você, caixão e fronha Safada, cachorro, sem vergonha Eu tô duro o dia inteiro e você, caixão e fronha E deixa de ser mulher em Guam, o dia todo pensando em mulher Você tá doido pra ficar sozinha Tá querendo ficar alguém Vem que minha mãe falou Eu não casa com você Cheguei em casa no cabalha Você tá bem doido, vem Passa o dia reclamando Querem que eu me provocar E o que eu penso de você? Caladinho que eu vou dizer Safada, cachorro, sem vergonha Eu tô duro o dia inteiro e você, caixão e fronha Safada, cachorro, sem vergonha Eu tô duro o dia inteiro e você, caixão e fronha Segura a cozinha e de noite faixa de fulmancinha